Música Voltar ao Rio de Janeiro é maravilhoso, voltar a esse lugar também é muito bom. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem dado à minha família. E foi há três anos atrás, foi algo incrível e esse ano também tem sido incrível. Pessoas que eu nem conheço mandando mensagem, mandando e-mail, falando e orando e todo mundo envolvido. E mandando vídeos, cantando a canção Galileu. Eu não tenho palavras para poder escrever. A única coisa que a gente pode tentar explicar é a graça de Deus. É o favor que a gente não merece, mas Ele nos dá pelo seu grande amor. Vamos, vamos, vamos! Música Música Olha, é um sonho, né? Que se tornou realidade. Na verdade, não sonhávamos em ser famosos, não sonhávamos com essa estrutura toda e sim só levar o amor de Jesus, assim, aquilo que a gente aprendeu lá na igreja. Eu me lembro das escolas dominicais que eu passava com o Fernandinho na segunda igreja Batista de Campos. E era uma coisa tão simples que ainda continua simples, mediante toda essa estrutura mega que a gente vê nos DVDs e tal. O Fernandinho continua simples, a gente continua simples, mas trabalhando para o reino de Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um e que esse DVD possa marcar a vida, marcar os sonhos, os projetos. Que o amor de Deus possa estar com vocês. Música Bom, eu já tinha trabalhado com ele no DVD anterior. E a gente, acho que ele já sentiu a força de trabalhar juntos, de tentar, sempre tentar fazer uma coisa inovadora, uma coisa com personalidade. E acho que quando essa coisa, essa união acontece, veio o convite para fazer esse novo trabalho. E esse novo trabalho tem uma simplicidade com personalidade. É a definição desse trabalho. Música Música É um show muito pra cima, é uma musicalidade ímpar que ele tem dentro da música gospel E pra mim foi muito bacana ter sido convidado pra trabalhar nesse projeto Não só ser muito bacana, mas também pela responsabilidade Mas o Fernandinho é muito fácil de trabalhar, ele dá toda a liberdade Tudo que a gente precisou aqui pra gente ter o projeto da melhor qualidade Pras pessoas que estão em casa assistirem, pra que ele receba também a melhor mensagem O Fernandinho deu toda essa abertura e deu toda essa liberdade pra gente Então a gente trabalha de uma forma muito tranquila dentro desse aspecto Pra trazer o melhor pras pessoas que estão assistindo Quando a gente tava gravando, antes de gravar o DVD Teus Sonhos Eu e Paula, a gente tava numa conferência E num lugar muito semelhante a esse E eu sentei e eu falei pra ela Eu vejo uma multidão cantando E com as mãos levantadas Como se fosse uma declaração, uma proclamação Falando e gritando o nome de Jesus E aí veio a canção Galileu E depois de alguns dias eu fiz o refrão Da canção Galileu, Galileu Jesus Mas eu não tinha o restante da letra Não tinha o restante da melodia Mas eu falei pra ela Esse vai ser o tema do nosso CD Do nosso novo CD Galileu Jesus, Jesus E o que é mais importante pra nós ali na One Music É a gente fazer com que a nossa música Ela não seja diversão pras pessoas Ela não seja um entretenimento Mas que ela seja um alimento Que as pessoas possam, através da nossa música Através das canções desse disco As canções que o Fernandinho faz Eu tenho certeza que ele também pensa assim É que as pessoas se alimentem Que Deus use essas canções Pra que as pessoas sejam cheias de Deus A gente espera que vocês recebam em casa O carinho que a gente tem por vocês A gente espera que vocês recebam com esse trabalho Aquilo que Deus tem pra vocês E a gente espera que tudo esse aparato técnico Que vocês vão ver Estão depois vendo nos seus lares Eles sejam a resposta Daquilo que Deus tem colocado no nosso coração De servir a Ele da melhor maneira possível E a gente crê Que o Galileu, Jesus O Galileu Ele vai andar aqui no meio desse povo E nós vamos ter uma grande celebração do Senhor Com essa casa aqui mais uma vez Repleta de adoradores E esperamos vocês aqui Esperamos que você em casa receba isso também Deus abençoe, tá? Onde é mudou o pecado Superamos o novo a graça Graça, graça Onde é mudou o pecado Superamos o novo a graça Graça, graça Eu comecei a produzir os meus próprios trabalhos Fazer os arranjos A direção de arranjos Dos meus próprios trabalhos Porque eu tenho uma prioridade Na minha vida E no ministério que Deus me deu Que é a voz da igreja Que é ouvir a igreja cantando Que é ouvir as pessoas cantando Que é ouvir elas Sabe? Fazer com que elas realmente Participem daquilo tudo Vamos, vamos, vamos Tchau! Hoje é tarde Eu e a minha esposa A gente estava orando E a gente colocou uma canção E começamos ali A povar o Senhor E a gente falou pra Deus Que Todo o fôlego que a gente tivesse Pro resto da nossa vida Tudo A gente ia fazer o máximo O máximo Pra servir ao Senhor E servir a igreja dele Então a nossa vida Não tem Não tem Sonhos próprios Nem diretrizes próprias A gente quer sonhar O sonho de Deus A vida de Deus E a gente quer saber o que Ele está sonhando Pra poder a gente fazer parte Desse sonho Que Jesus seja o centro Da sua vida Um é Galileu Um é Galileu O Fernandinho é parceiro de Cristolândia Criança Nos ajuda muito Além da Cristolândia também De missões nacionais Então eles amam demais ele E ficaram loucos Pode dizer assim Estão muito felizes Muito ansiosos Um pouco nervosos Mas vieram no ônibus Louvando o tempo todo Cantando Estão ensaiando E eu acredito que vai ser Algo marcante na vida deles Algo realmente inesquecível Uma oportunidade única É a nossa força É a nossa força Eu conheço o Fernandinho Desde os 16 anos A gente é amigo De longa data E quando ele me convidou Pra esse projeto Eu aceitei assim Sem pensar duas vezes Porque eu amo música Mas eu amo muito mais O que a música Aliada ao Evangelho É capaz de fazer Estou muito feliz Por essa oportunidade E eu tenho certeza Que vocês vão ver O que o poder de Deus É capaz de fazer Quando a gente deixa A gente desiste De lutar com as nossas forças A gente se entrega a ele É o que eles estão fazendo E tem dado muito certo Eu canto Cristo É o poder de Deus Que tira o pecado Declaramos essa noite A noite, Senhor Da festa do amor, Senhor Que o Galileu, Senhor Que é o Senhor Se manifeste aqui Tua vida Se manifeste o seu poder Senhor, que haja libertação Curas Profetizamos curas Curas da alma Curas físicas A nossa boca Se encheu de riso Estamos como os que sonham As nossas culpas Alguém que está sempre inovando Sempre estudando coisas novas Para trazer para os jovens Para trazer para a família cristã E a gente também E a gente estudou algumas coisas Do counter e do folk E tem uma canção dele Muito conhecida Que se chama Fogo Santo Desse último álbum E ele pediu para mim Fazer um arranjo especial eletrônico Para essa canção E a gente se divertiu muito Produzindo ela E vai ficar muito legal Eu acredito que o pessoal Vai receber aí De braços abertos Vai pular e dançar bastante Senhoras e senhores DJ Pepper O Fernandinho é uma referência Para a nossa geração De família De caráter De homem de Deus íntegro Todo mundo respeita Onde eu vou Sempre levo o testemunho Do Fernandinho Com a sua esposa Sua família Para a gente Uma benção Uma porta Vai dar uma credibilidade Para o nosso ministério Para o nosso movimento As igrejas vão abrir mais a porta Porque eles sabem que Lá fora já tem um preconceito Com funk Aqui também Porque é novo Tudo que é novo Traz mesmo certo Um preconceito Uma desconfiança Mas graças a Deus A fidelidade a Deus Tem aberto portas aí E nós não somos perfeitos Mas temos sempre buscado O melhor para Deus E Deus tem nos agraciado Com o melhor Deus é bom Eu queria que vocês recebessem Com muita alegria Essa noite Do nosso profeta aqui Tomzão Pode chegar Eu estou chegando Felizão Com amor e com carinho Na TV de Galileu Do meu irmão Fernandinho Deus está nesse lugar Dá uma coisa linda Que cama eu quero ouvir Só o grito das meninas Só o grito das meninas Só o grito das meninas O nome de Jesus Exaltado Glória a Deus A gente viu acontecer O que a gente pediu a Deus E o que nós queremos É ver essa multidão Influenciando a geração Deixou sua glória Morreu em meu lugar E o que a gente pediu a Deus No altar Três anos atrás Foi exatamente isso Que a gente sonhou De ver uma multidão Levantando as mãos E gritando Clamando o nome de Jesus Fazendo que o nome dele Seja levantado Importando que ele cresça E a gente diminua Então a nossa satisfação É saber que as pessoas Vão sair daqui E eu tenho certeza Que elas vão dizer No seu coração Eu Eu Jamais Serei o mesmo Então Nós estamos Muito felizes Pai Obrigado por essa noite Obrigado pela tua graça Obrigado pelo teu amor A Deus Obrigado Porque o Senhor É muito 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 mais Do que tudo Quanto pedimos Ou pensamos A cruz É o símbolo Da nossa vitória Eu queria que você Levantasse as suas mãos E a gente encerrasse Aplaudindo O mais alto Que você puder Aplausos 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 Aplausos